Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Edgar Silva da WSO2. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar nesse webinar um pouquinho sobre uma visão pragmática e prática de micro serviço, ou seja, trazer alguns casos reais, alguns exemplos de como começar a utilizar essa questão de micro serviço e tudo mais. A gente geralmente começa a dar uns 3, 5 minutos para o pessoal poder baixar o GoToMeeting e tudo mais. Acredito que todo mundo já está usando e tudo mais, então vamos seguir adiante. Bom, primeiro aqui eu queria falar, o assunto micro serviço é um assunto muito amplo e falar disso tudo aqui em uma hora realmente seria muito complicado. Então a gente resolveu dividir esse webinar em dois webinars. Um acontece hoje, dia 15 de março, que é o que a gente vai falar agora. E dia 19 de abril eu já convido vocês para que a gente possa estar participando em um deep dive prático. A gente inclusive vai compartilhar até alguns materiais para quem quiser participar, até fazendo alguma coisa online junto com a gente, vai ser um negócio bem interessante. Ok? Então vamos lá. Bom, tem muito assunto sobre micro serviço na internet. A gente já vê várias empresas, a gente aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem visto alguns clientes já utilizando esse modelo arquitetural. E assim, o que eu posso dizer é que muitas empresas têm criado soluções muito interessantes, mas ainda existe um grande espaço para novas empresas chegarem e começarem a obter os benefícios desse modelo arquitetural. Eu sempre tento criar analogias simples para as pessoas entenderem, ou seja, para tornar o que seja extremamente complexo, algo extremamente fácil para as pessoas. E o que eu brinco é o seguinte, hoje em dia a gente tem aí dois modelos de arquitetura, o modelo monolítico, que a gente é acostumado, ou seja, todo mundo aí que tem aí uma certa bagagem em Java e outros frameworks, plataformas e tudo mais, é acostumado a sempre desenvolver aquela aplicação, um único bloco, onde você tem ali persistência, transação, segurança, interface com usuário, tudo isso em um único bloco e vários serviços que são até oferecidos pelo container. Então, a gente vê aí um modelo de servidores de aplicação ainda bastante utilizados no mercado, mas pouco a pouco a gente tem visto uma revolução e empresas realmente passando a utilizar não um único servidor de aplicações, mas e sim tendo aí pequenas aplicações colaborando umas com as outras. E aí, se a gente for comparar, a gente pode ter aqui na imagem à esquerda, ou seja, como um exemplo de uma aplicação monolítica, tem um controle remoto. Então, você tem aí tudo que você precisa estar em um único lugar e tudo mais e tal. E você tem no lado direito aqui a questão de microserviços, ou seja, seriam as funções do controle remoto, só que separadas, que podem ser inclusive encaixadas em outros cenários. Ou seja, você não tem controle de volume somente no controle remoto, você tem em outros lugares também, assim como troca de canal, ou então acessibilidade no menu. Então, esse aqui é um resumo bem simples e bem didático para a gente poder entender como que a gente consegue abordar esse tipo de cenário de aplicação. Ok? Existem várias definições de microserviços na internet também. Muitas pessoas se baseiam bastante no Martin Fowler. Eu recebi um texto aqui de um amigo, o Paulo Merson, a gente já trabalhou na mesma empresa no passado. E assim, ele tem uma definição bem interessante quanto a microserviços. O Paulo fala aqui muito na questão de olhar o microserviço como uma unidade de deployment, ou seja, como que você vai controlar e gerenciar melhor o seu mecanismo de deployment. Uma vez que, se você vai ter serviços isolados, você vai ter serviços que podem, colaborar um com os outros, como é que eles vão trabalhar sem ser de uma forma monolítica. Ou seja, você tem algumas questões de comunicação de redes, tem comunicação de protocolos, assim por diante. Então, trabalhar nesse cenário é algo extremamente importante. E aí a gente vê aí, é sempre a questão de microserviços, está junto com, hoje em dia, caminhando lado a lado com a questão de containers. Então, a gente tem aí uma revolução muito grande que foi promovida com o advento do Docker e toda a questão de você poder realmente criar os seus containers, poder escalar os seus containers de maneira bastante efetiva. E a gente tem agora aí alguns mecanismos que podem ainda colaborar ainda mais nessa questão de gestão do container, que a gente tem aí ferramentas como Kubernetes, que é uma ferramenta da Google, que faz essa gestão para a gente de maneira bem interessante. Existem até algumas ferramentas de outros fornecedores que basearam as suas novas versões de plataforma como serviço, ou seja, o Private Pass, ou seja, plataformas privadas de serviço, em cima do Kubernetes, porque é realmente uma solução extremamente interessante. E a gente vai estar vendo isso aqui um pouquinho mais para frente. Ok? Quando a gente fala de microserviços, aqui eu estou trazendo um cenário para a Java, que é o nosso grande plataforma, que a gente está conseguindo essas coisas em cima e tudo mais, a gente tem alguns players no mercado bem interessantes. Existem outras plataformas de implementação de microserviços, existem aí plataformas na linguagem Google, a gente tem um cliente que utiliza PHP como microserviços, e assim, cada um tem a liberdade de usar o que achar interessante, até porque uma das coisas que a gente traz também com a questão de microserviços é essa pluralidade em termos de tecnologia, plataformas, linguagem, ou seja, cada vez mais o ambiente como um todo ficou poliglota. Então, ou seja, a gente tem algumas opções bem interessantes, então tem o Drop Wizard, tem o Spring Boot, tem o Spark Web, que não é o mesmo do Spark da Big Data, tem um framework chamado Spark Web, que inclusive foi a primeira solução de microserviços que eu vi mais a fundo, nas minhas pesquisas e tudo mais, tem o Express.js, e tem aí uma solução nova que é o Wetfly Swarm, que é uma solução lá do pessoal da JBoss e tudo mais. Bom, e aí a gente tem uma solução dentro da Blassa 2, que a gente chama de 2.0 Microcessos Framework for Java, ou MSF4J, que é a nossa solução. Então, se você for aqui nesse endereço do GitHub, você vai ter todo o acesso ao framework, a toda a parte de download, a toda a parte de documentação e assim por diante, tanto que grande parte desse webinar a gente vai fazer tudo baseado no GitHub. Então, trazer essa experiência o mais realística para que vocês, depois desse webinar, quem, por exemplo, não pode ter assistido hoje, quiser assistir isso posteriormente, tenha a chance de poder replicar os exemplos sem nenhum problema. Bom, antes de ir lá no GitHub, falando um pouquinho aqui sobre a questão de throughput e concorrência, a gente tem aqui um número bem interessante de performance do nosso framework, ou seja, do MSF4J. Uma das coisas interessantes, a gente já tem um grande caso de uso, um grande cliente de âmbito internacional que utiliza a plataforma em produção. ou seja, a gente não tem autorização de divulgar o cliente e tudo mais, mas assim, é um desses grandes hot trends que todo mundo fala no assunto de microserviços que esses caras aí estão utilizando. E mais que isso, nos ajudaram a criar e especificar o nosso produto de maneira para atender o número de transações deles, que está aí na carga de bilhões por dia. Então, realmente é um framework bem interessante e feito com esse critério, ou seja, ser o mais performático possível. A plataforma Java sofre sempre os ataques de performance e tudo mais e tal. E uma das coisas que a gente prova com o microserviços framework é que a gente consegue fazer com que a plataforma Java seja extremamente escalável. Alguns princípios que a gente usou para construir o framework, a gente usou alguns conceitos de Java 8, da questão de lambdas, tem algumas coisas que a gente, com Java 9, vai trazer ainda mais benefícios para a gente e alguns recursos também da questão de React, que é algo que é bem interessante, que existem para várias linguagens e a gente também trouxe esse tipo de conceito para dentro do nosso framework. Bom, aqui quando a gente fala de consumo de memória e concorrência, a gente tem aí, como a gente está apresentado hoje em dia, tem algumas soluções que são um pouco mais leves até que a gente, mas a gente tem alguns outros fatores que a gente tem que levar em consideração, que é a questão de injeção de segurança, toda a parte de injeção de métricas e monitoração, toda a parte de analítica que a gente consegue plugar no nosso framework, que são benefícios que fazem com que o desenvolvedor que utiliza a nossa plataforma não precise ter que codificar isso, porque isso já está totalmente pronto out of the box. Bom, nesse webinar, a gente vai, como falei para vocês, seguir aí a risca um pouquinho esses materiais que eu estou divulgando aqui. A gente vai pular um pouco os slides e vai realmente para uma experiência bastante prática nesse webinar. Depois aqui, se vocês, isso aqui vai estar disponível, mas eu vou colocar logo na seguida no Twitter, assim que acabar esse webinar, esses dois links para o workshop de microserviços, que eu atualizei recentemente, é um material que eu construí. Ele está feito em inglês, mas ele é de muito fácil acesso a qualquer leitor, realmente, ele mostra como que você consegue criar soluções com microserviços usando o nosso Microsoft Framework. E aí também tem um outro post bem interessante que eu escrevi outro dia sobre como você consegue fazer deploy do nosso Microsoft Framework no Heroku. O Heroku é uma plataforma bastante popular no mercado e a gente entende que existem bastantes usuários que utilizam o Heroku em produção, então você pode aí, de repente, começar um projeto, começar algum módulo da sua startup ou do seu projeto aí que vai para uma veia mais inovadora utilizando essa plataforma sem nenhum problema, ok? Bom, então vamos aqui fazer uma pausa nos slides e vamos aqui na parte mais prática do negócio, ok? Então, esse aqui é o workshop que eu mencionei para vocês ainda há pouco, isso aqui já está no SlideShare, ok? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o site do Microsoft Framework dentro do GitHub, ok? Então, aqui se você for olhar o site, o que você tem aqui é todas as informações, toda a parte de como você utiliza, a parte de documentação inicial e assim por diante, ok? Aqui você tem toda a parte de documentação inicial, vários samples e tudo mais, tanto que os samples que a gente vai mostrar, todos estão aqui, tá? Então, você tem aqui samples, você vem aqui, tem toda a parte de exemplos para você poder realmente entender como é que a nossa evolução funciona, ok? Bom, o único pré-requisito que você precisa aqui para rodar os exemplos é o JDK 1.8, ok? E o Mavem 3, no caso 3X, ok? Bom, então vamos lá. Se você tiver alguma questão para baixar o Microsoft Server, eu recomendo você vir aqui no site wso2.com, se você não quiser baixar, fazer o, puxar diretamente do código fonte, vir aqui no produtos, Microsoft Server, por Java, certo? Aqui você vai ter um pouco mais de informação desse cara aqui, ok? Se você quiser, por exemplo, toda a parte de documentação formal e tudo mais, você tem aqui, certo? E aqui, então, você começa a utilizar esse carinha aqui, certo? Bom, eu vou mostrar aqui um pouquinho, depois que eu baixei aqui o meu Microsoft Server, tá? Ele está aqui instalado nesse diretório aqui, msf4j, né? Se a gente for ler em português, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou entrar aqui no meu diretório ms4j, já estou dentro dele, e eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no diretório samples, ok? E aqui eu tenho todos os meus exemplinhos aqui já trabalhados. Se a gente for ver aqui no nosso site, ou está lá no nosso GitHub, certo? Se a gente for ver aqui a parte de início dele, depois a gente vai criar um projeto do zero usando aqui o archetype do Microsoft, a gente tem aqui toda a parte de como que a gente utiliza o Microsoft Server para valer, né? Então, seja, aqui eu vou mostrar um negocinho para vocês. Eu vou entrar aqui no meu diretório aqui, Hello World, que é o exemplo mais comum do mundo, certo? Aqui, o que eu vou fazer agora? Vou executar aqui o meu maven, chamando aqui o meu package, ok? Dentro desse cara. Ele automaticamente aqui vai buscar toda a parte de dependência, vai fazer o download que for necessário, e assim por diante, até que ele completa aqui o build com sucesso, ok? O que vai acontecer dentro desse meu cenário aqui? Quando eu compilei o meu exemplo aqui, se você for olhar aqui, ele criou aqui um diretório chamado target. Aqui dentro eu tenho um carinha aqui, que é esse meu Hello World 1.0 snapshot.jar. Esse cara aqui é o meu Hello World, o meu microserviço, como a gente chama no conceito de fatjar, ou seja, se eu vier aqui e fizer um Java, menos jar, target, Hello World, ele vai, aqui eu tenho que ver, aqui eu tenho que exportar, meu Java Home tem que ser 1.8. Deixa eu ver qual que é o meu Java que está no classpath aqui. Java menos version. Aqui eu tenho que exportar meu Java 8, que eu tinha, o motivo desse cara aqui estava, o 7, no classpath, agora deixa eu fazer aqui um MVN package de novo, então como eu falei anteriormente, se a gente não tiver o, aqui, 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 deixa eu buscar aqui onde que está meu, a gente trabalha com um monte de, aqui, está no outro lugar, ok, agora o MVN package, para garantir que esteja compilado da forma adequada, beleza, e agora, Java menos jar, target, Hello World, beleza, então, aqui, o meu microserviço foi iniciado na porta 8080, ok, então, aí você vai perguntar, poxa, mas cadê o application server, cadê o, o container, cadê onde eu for fazer o deploy, tudo mais, aqui a questão é essa, a gente não tem, não tem essa necessidade mais, você tem um container para fazer qualquer deploy, ou seja, tudo que você precisa está aqui dentro, então, se eu vier aqui agora, e chamar aqui, por exemplo, localhost 8080, barra, não lembro qual foi o perf que ele colocou, deixa eu colocar aqui, barra, WS2, deixa eu abrir aqui o código, vou, aqui na documentação do GitHub, ele colocou um path de Hello, então, aqui, Hello, WS2, então, aqui você vê que, funcionou aqui, o caso, você colocar aqui, Hello, Webinar, WS2 Brasil, trouxe aqui para a gente, ok? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho nesse código fonte aqui, para entender o que está acontecendo dentro do nosso microserviço, ok? Então, para isso aqui, eu tenho um Eclipse padrão, ok? eu tenho aqui o meu exemplo Hello World, ok? Eu tenho aqui um único pacote aqui, que eu tenho aqui basicamente o meu serviço Hello Service, e se você for olhar aqui na natureza desse cara aqui, você vai ver que a gente segue basicamente as anotações do JAX RS, então, ou seja, isso aqui nada mais é, esse Hello Service nada mais é que um serviço REST, ok? Então, toda a sua interface de exposição com o mundo, vai ser através de uma, entre aspas, uma API REST, ok? Quando a gente fala uma API, eu não estou dizendo que, ah, então, isso aqui eu vou precisar de um API Manager, alguma coisa do tipo, depende do cenário, dependendo do que você quer fazer, você simplesmente vai ter um microserviço interno, que é exposto dessa maneira. Existem outras maneiras de expor um microserviço? Também existem, você pode expor através, por exemplo, de mensageria, então, ou seja, nesse cenário aqui, a gente está focado na parte REST, ok? Então, o que ele fala? Então, o path do meu serviço é Hello, ok? E aí, ele tem aqui o Hello barra, e esse aqui é um parâmetro Name, certo? Então, ou seja, tudo que for, tudo que vier para esse cara aqui, ou barra, qualquer coisa, ele vai considerar o parâmetro Name, certo? Que é, ao mesmo tempo, essa minha, String aqui, ele vai retornar lá o Hello Name, ou seja, de uma maneira realmente bem interessante, a gente consegue ver como esse cara aqui funciona. E aí, a nossa aplicação, ela é tão simples quanto, uma classe Main, que eu tenho aqui o nosso Microsoft Runner, que é uma classe do Microsoft Framework, que eu faço aqui o deploy de quem? Do meu new service, eu posso passar aqui mais de um serviço, para fazer o deploy dele automaticamente, mas geralmente eu tenho um único serviço aqui, um único entry point para entrar dentro da minha arquitetura aqui, e inicio o cara, ok? E aí, por isso que você viu esse cara aqui, executando ele como Java menos JAR, e aí ele está executando aqui sem nenhum problema, ok? Bom, se a gente voltar aqui um pouquinho, e aí se vocês, depois a gente, esse material aqui está tudo disponível já no SlideShare, são 89 slides, que a gente tem, aqui ele mostra passo a passo, tudo que você tem que fazer, para começar a rodar o Microsoft Framework, ok? Então aqui, a gente tem, como eu falei para vocês anteriormente, você tem o suficiente de fazer o Git Pool, ou fazer um download aqui, baixando o master, do Git, o instalador é tão simples quanto o automático descompactar, e você pode usar na sequência qualquer ideia que você achar interessante, ok? No caso aqui do WStudio Developer Studio, que é um Eclipse, basicamente você vai importar os arquivos do Maven, certo? Então aqui, você vai navegar dentro da sua pasta, até chegar na pasta Samples, e você vai começar a ver aqui todos os samples, que você tem disponível no Microsoft Framework, certo? Aqui o passo que eu acabei de seguir, que é o Enven Package, aqui se você estivesse fazendo isso pela primeira vez, o Maven vai baixar aí algumas dependências, então isso pode levar um tempinho, nada que vá aborrecer você, ou demorar tanto assim, isso depende um pouco da sua internet também, ok? E aqui tem o exemplo rodando, se você for observar, uma das coisas interessantes é que o nosso microserviço aqui inicia em menos de 300 milissegundos, ou seja, 213 milissegundos para ser mais exato aqui na minha máquina, ok? E o que você vai fazer é executar, você executou todo esse cara aqui através de um comando Java-JAR, ou seja, muito exemplo do que a gente faz no Spark Web, no Spring Boot, no Drop Wizard, e assim por diante, ok? Bom, aqui eu vou falar para vocês, essa nossa classe aqui, ela é toda baseada em Jax RS, então se você conhece Jax RS, você vai conseguir aqui realmente tirar bastante benefício do Microsoft's framework, ok? E aqui tem toda a questão da classe que inicializa esse cara aqui, certo? E aqui o exemplo que a gente acabou de rodar, se você, por exemplo, usar o curl, se você não tiver, se você usar o Windows, pode usar esse carinha aqui, ou se é utilitário, que está aqui disponível para download, ou então você pode usar um utilitário que está aqui nesse GitHub, que é bem interessante, que é um web, que é um cara que ele é um pouco mais performático, mais fácil de operar do que o currency. Bom, indo um pouquinho adiante, do nosso feijão com arroz aqui, uma das coisas que a gente vai fazer agora, é fazer o seguinte, bom, eu estou expondo meu serviço por padrão na porta 8080, porque eu não especifiquei nada dele, ok? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou especificar que esse meu serviço vai rodar em duas portas, então ele vai rodar na minha porta 7888 e 8888, ou seja, isso aqui, para isso eu vou apenas mudar o construtor do meu Microsoft Hunter. Então eu vou lá voltar no meu Eclipse, então aqui eu vou colocar agora 7888,8888, ok? vou salvar, vou voltar aqui no meu console, vou parar esse cara, vou fazer o package de novo dele, porque eu alterei esse cara, certo? e agora eu vou fazer aqui o Java, menos jar, target, hello world, já está aqui no meu classpath, pronto. Então se você observar aqui, ele subiu o meu serviço agora em duas portas, ok? Então agora se eu vier aqui no meu browser, eu posso aqui agora, se eu for aqui na porta 8080, ele não deve mais funcionar, porque não está ativo, então aqui agora eu vou mudar a porta para 7888, se ele se respondeu, 8888 respondeu também. Então seja, apenas com essa mudança aqui, na minha classe main, eu já posso, por exemplo, fazer com que duas portas HTTP respondam pelo meu serviço. Então aí eu poderia fazer uma questão de load balance, alguma coisa do tipo, que eu queira fazer dentro da minha operação. Então dependendo do caso, se eu estiver fazendo, sei lá, uma compactação, ou precisar de repente aí de usar o conceito de atores, ou de eventos, ou de observers, eu posso ter aí uma maior, o número de instâncias reservadas por porta, no caso de HTTP. Ok? Bom, um outro exemplinho aqui que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, seguindo aqui a nossa, nosso exemplinho aqui do tutorial, aqui você também tem um exemplinho para você poder executar, aí a questão de, um exemplo de Stock Coach, então seja, para você realmente executar aí as suas questões de, fazer uma consulta aí de uma bolsa de valores e tudo mais, então aqui você também tem toda a parte de exercício, como é que você consegue fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, ou seja, eu vou aqui, vou dar esse exemplinho para vocês aqui agora, deixa eu sair aqui desse meu exemplo, aqui eu vou no meu CD Stock Coach, e o VN Package, deixa eu entrar aqui nesse cara, e o VN Clean, eu não sei se eu apaguei esse exemplo aqui antes, já estou dentro dele, eu vou mostrar aqui um outro exemplo, desse carinha, já aproveitando aqui a questão, já tem algumas coisas a mais que a gente traz, nesse novo release do Microsoft Server, que é o seguinte, a questão de templates. Então, aqui eu tenho um template, que é uma aplicação, então eu fiz uma integração do Microsoft Server com o Smux, então aqui eu tenho a minha classe de aplicação, certo? Eu tenho a minha classe de serviços, então aqui tem algumas operações aqui que eu faço com o Smux, e aí eu tenho aqui toda a operação dela funcionando, e assim por diante, só que uma coisa interessante aqui que eu tenho, é a questão de, deixa eu trazer aqui, de templates, então por exemplo aqui, eu tenho um método dentro do meu microserviço, que ele vai ter que responder com uma interface gráfica, imagina se eu estou no nível de microserviço, que ele vai interagir com a minha interface de usuário, certo? Então, eu quero dar alguma, eu quero por exemplo, que o microserviço A, ele busque algumas informações, sei lá, de outros três microserviços, e eu quero fazer uma composição para devolver isso, já para um template visual, para a minha aplicação. Então aqui a gente está usando um template engine, que é bastante popular no mercado, que chama de mustache, ok? E o que a gente faz aqui basicamente, se a gente for ver aqui, nesse cara, deixa eu abrir aqui, o código fonte dele, aqui em templates, então basicamente aqui eu tenho um template mustache, ou seja, um HTML aqui com alguma coisa do Twitter Bootstrap, ok? E aqui, no meu serviço, eu tenho dizendo o que? Eu vou, eu construo meu HTML, eu construo minha resposta, e devolvo, por exemplo, esse meu HTML gerado aqui, para o meu cliente. Então se eu vier aqui, nesse cara aqui agora, esse cara aqui, deixa eu só pegar, onde ele está localizado, que eu, ele não está mais no meu workspace padrão, ele está aqui, então eu vou entrar aqui dentro dele, podia fazer por dentro do Eclipse, mas eu vou fazer aqui por dentro do, ok, aumentar aqui o código, para todo mundo poder ver direitinho, então é o mvn package, tem que setar lá meu java home, um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui, pegar meu java home, que está aqui, passar para essa janela também, mvn package, aqui como eu falei para vocês, dependendo do que você esteja fazendo, ele vai fazer alguns downloads, ok? e aí, bom, fez aqui o meu build com sucesso, agora eu posso chamar esse cara aqui, já, menos jar, ele cria por padrão aqui, dentro da pasta target, deve ter aqui um, msf, isso, smux, 1.0, 1.jar, ok, então agora, ele criou aqui na minha, aqui na minha porta 8080, eu tenho aqui agora, o meu, carinha rodando, e já coloco o meu serviço, isso aqui está rodando a pasta, perdão, no recurso index, deixa eu ver aqui o que aconteceu, deixa eu ver aqui, o que que ele, uma coisa que ele não acessou, acho que essa minha classe tem alguma, é smux index, se não me engano, deixa eu ver aqui qual que é o meu, service index, então service, service, então aqui eu tenho agora, o meu microservice server, devolvendo uma interface, né, visual, para mim, e aqui no caso, é só um EDI transform, aqui para eu adicionar aqui, uma mensagem, EDI, e poder processar isso aqui, dentro do, do microserviço, esse aqui foi um cliente, que tinha essa necessidade, a gente criou uma prova de conceito, para ele, então ou seja, isso aqui já tudo usando, essa prática de microserviço, então se a gente ver aqui, no nosso Eclipse, eu tenho basicamente, o path do meu serviço, que é a minha classe, então service, é esse cara aqui, ok, e aí eu tenho o meu path, que está distribuído aqui, no caso, index, e aí ele responde, com aquele meu template, ok, bom, agora por último, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar um archetype, do zero, ou seja, agora eu quero criar, um exemplo, eu mesmo, com o meu caso de uso, com o meu cenário, e tudo mais, eu vou mostrar para vocês agora, como é que isso pode ser feito, usando o microservice framework, então para isso, a gente vai aqui no GitHub de novo, aqui no GitHub eu já tenho aqui, a chamada do meu archetype, então eu vou copiar esse cara aqui, eu vou encerrar aquele meu serviço, vou colocar aqui o meu archetype, só que aqui eu vou, eu vou deixar assim como um exemplo, só para ser mais rápido, ok, e aí então, basicamente o que o microservice framework, vai fazer para mim, ele já vai criar um projeto, com toda a estrutura necessária, para eu poder realmente fazer o que eu quiser, enquanto ele baixa aqui, vou mostrar aqui para vocês, ainda naquele exemplo de Smokes, o maven que ele me gerou, então seja, aqui eu tenho o meu .xml, ok, deixa eu maximizar aqui, então basicamente aqui ele tem uma referência, um parent da vida, que já vem declarado para mim, as dependências, ok, no caso aqui eu adicionei a minha dependência do Ant, e do Smokes, que é um framework que eu utilizo aqui para transformação, ok, e o do Mustache, basicamente é isso, e aqui eu digo que o meu, e aqui tem uma diretiva, uma propriedade aqui no meu .xml, que aponta qual que é a minha classe principal, basicamente isso eu tenho que fazer para você rodar um microserviço, então você pode perguntar, puxa, se eu quiser implementar lá um dos padrões de microserviços que tem, a questão lá de banco de dados por microserviço, ou a questão lá de pesquisa de microserviços, particionamento de pesquisas e queries de microserviços e tudo mais, você pode aqui dependendo do caso, adicionar suas dependências aqui a um, sei lá, um recurso JPA, a uma biblioteca do MongoDB, ou uma dependência de um, sei lá, do recurso que você achar importante, adicionar aqui, e basicamente o que o MicroSales Framework vai fazer é, empacotar tudo isso, já é adicionar nesse conceito de FATJAR para você, ok, então aqui ele já baixou aqui o cara, ele vai criar aqui um Hello Service, com a versão e tudo mais, eu vou confirmar aqui isso tudo, ok, yes, deu alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, eu fiz uma besteira, eu criei dentro do meu, isso, Hello Service, bom, vou tentar completar esse cara aqui, and then Package, e sucesso, ok, então seja, com o meu, o Archetype aqui, funcionou, sem nenhum problema aqui, a questão de, ele poder gerar o projeto para você, se você der aqui um tree, no seu Hello Service, se você der um tree aqui no Hello Service, ele vai mostrar aqui, já o seu projeto é tudo criado, então sejam todas as dependências e tudo mais aqui, certo, se eu vier aqui de novo, se eu der Hello Service, Java, Java, mas jar, target, Hello Service, aqui ele não, aqui ele não deve ter alterado o meu .xml, então para isso eu posso vir aqui, e até bom que a gente já vê essa questão aqui, eu posso vir nesse cara aqui, file import, existing project, existing native projects, next, deixa eu ver aqui se ele já tem aqui, e pegar aqui o, esse diretório aqui que a gente está trabalhando, como, como diretório, está ali o meu projeto, finish, aqui o meu .xml, aqui o nome da minha classe, na verdade por algum motivo o archetype, ele não gerou a classe para o tempo, está sendo aqui, deixa eu ver o refresh, bom, basicamente aqui o que a gente deveria fazer, só copiar aquela classe aqui, para dentro do meu pacote, e aí estaria funcionando, isso aqui eu, como a gente faz demonstração e webinar, é tudo ao vivo, a gente, eu sei que tinha vez que eu testei, estava funcionando sem nenhum problema, mas assim, é simples dessa maneira, realmente você criar, um microserviço novo, a partir do microcessos for Java, ok? Bom, continuando aqui um pouquinho, do que a gente estava falando, o que a gente vai ver, ainda mais para frente, a gente tem aqui, toda a questão, de ir um pouco além do simple Java-Jar, ok? uma das coisas interessantes em entender, sobre microserviços é, por exemplo, beleza, eu tenho um ambiente que é web, .NET e tudo mais, eu tenho Java, ou seja, eu estou acostumado com esse ambiente lá, monolítico e tudo mais, mas, existe uma nova abordagem, quando a gente fala de microserviços, ou seja, você tem lá um, um customer service, um product service, um other service, você, por exemplo, trabalha lá, vamos pôr um e-commerce da vida, então, é importante você poder, trabalhar realmente, uma abordagem orientada, ao seu recurso, ao seu domínio, ou seja, aquele caso de uso, que você está tentando atender, num primeiro momento, e posteriormente, você pode, compor esse serviço também, ou seja, eu posso criar aqui, um front store service, que nada mais é, do que uma, uma composição, entre o other service, um product service, um customer service, eu posso criar um delivery service, que é a soma do other service, com o customer service, ou seja, tudo isso para poder, de repente, oferecer aí, posteriormente, uma single, uma aplicação, no single app application, single page application, perdão, ok? Bom, e aí, a grande questão também, é a parte de quick deployment, eu sei que já falei um pouquinho, eu queria só pular aqui para vocês, que é o que a gente vai a fundo, aí, na parte 2 desse webinar, que é, toda a parte de, Kubernetes over grant, que é uma plataforma bem interessante, junto com o microservices server, nesse tutorial, está aqui, se você quiser, adiantar um pouco, esse próximo webinar, já está aqui disponível, então, aqui a gente tem, só para vocês terem uma ideia, quantos serviços a gente tem aqui, dispostos, a gente tem o file server, front-end admin, front-end user, backstore, security, e um serviço de transação, tudo isso a gente usa, com o persistência, o Redis, ok? E, toda a aplicação, ela é construída com PHP, ok? Então, o grant, basicamente, destata nossas VMs aqui, e aí, tem toda a parte dos nós, e o no master, do Kubernetes, também já rodando, e aí, só pulando aqui um pouquinho, para o Kubernetes, aqui a interface do Kubernetes, a gente vai ver no próximo webinar também, e, pulando aqui um pouquinho, para a aplicação, só para vocês poderem ver aqui, como é que, isso aqui funciona, então, a gente tem uma aplicação, que é basicamente PHP, PHP, certo? Que é a PetStore, admin e a PetStore, que todas elas, por sua vez, acessam serviços, construídos com Java, que usam a arquitetura de microserviços, e usando o Redis como persistência, ou seja, como serviço de repositório, ok? Então, isso aqui é um pouco, a interface gráfica da aplicação, você vê aqui o login.php, então, ele usa um serviço de autenticação, que é provido por Java, aqui eu tenho outra parte de adicionar, um novo patch, um novo, uma adicimação, eu tenho aqui toda a parte de foto, isso aqui, quem trata é um microserviço, que é o File Server, a persistência aqui foi feita pelo Redis, certo? E, ou seja, e aqui toda a questão do PetStore, seja a loja propriamente funcionando, toda a questão aqui do checkout, cartão de crédito, ver questões de transação, e assim por diante, ok? Então, toda essa questão de, você poder realmente montar uma arquitetura de microserviços, fazer o deploy disso dentro do Kubernetes, com Docker e tudo mais, é realmente o que a gente traz, como solução da WSO2. E, ainda, falando sobre o que a gente agrega, de funcionalidade, toda a questão também de processamento e informação analítica. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma plataforma que é o nosso DAS, que é o Data Analytics Server, que é basicamente uma implementação e um produto que traz, embarca aí, toda a questão de complex event process, toda a parte de CEP, toda a parte de Spark, para a parte de processamento de Big Data e tudo mais, toda a parte de Storm, ou seja, para a questão de processamento de strings, de alta performance, e o que a gente faz é realmente combinar isso aqui com o microserviço, fazendo com que, por exemplo, a gente tenha tanto a telemetria dentro de um microserviço, através de uma tela de console, mas também que eu possa ter aqui, todo o controle de uma métrica, por exemplo, de um determinado serviço, basicamente adicionando algumas anotações, como essa aqui, Timed, HTTP Monitoring, Mitread, ou seja, são todas as anotações de analytics, ok? A gente usa basicamente um protocolo que é o Trifit, para poder trafegar essa informação, um protocolo de alta performance, ok? e seguro, e com isso a gente consegue gerar, por exemplo, aqui um dashboard, de uma forma bastante interessante, bastante amigável, para quem realmente quer acompanhar, como que está a execução daquele microserviço, ok? E o que oferece aqui, no caso dos dashboards, é a nossa plataforma DAS, ok? Beleza? Bom, a gente está quase no fim já desse primeiro webinar, deixa eu aqui voltar para o nosso slide, ok? Então, ou seja, uma das coisas que eu recomendo aqui, é vocês, como eu mostrei aqui, fazer um começo com o Microsoft Framework, e aí tem aqui alguns exemplos que a gente rodou durante esse webinar, ok? Esse material completo aqui está disponível aqui nesse link também, na sequência também tem um post, que eu mencionei, foi escrito para você fazer o deploy no Heroku, ok? E algumas coisas interessantes que eu gostaria de deixar aqui para você ler, tem esse cara aqui, que é um cara bem famoso, do Microsoft Chris Richardson, ele esteve aqui ano passado no Kikon, em São Paulo, e foi uma palestra bem interessante, é um cara bastante renomado no mundo de microserviços, e ele define aí o que a gente chama de padrões, ou patterns de microserviços. Eu acompanho a questão de padrões há muito tempo, desde a época do Goff e tudo mais e tal, e eu acredito que é totalmente válido essa abordagem de a gente adotar padrões e tudo mais, mas muito mais para orientar, para servir de mapa, para a gente poder construir essas soluções, do que a gente se amarrar ao padrão por si, e não porque ele vai trazer um benefício para a gente. Então, ou seja, é só essa questão que eu queria deixar aí para vocês. Ok? Bom, se você que estiver interessado, você sabe um pouco mais, está aqui o meu e-mail, edgar.wc2.com. Lá no nosso site, aqui em português, wc2.com.br, você tem lá um formulário de contato, para a gente poder aí, falar com você, você poder mandar pergunta, dúvida, qualquer coisa. Ok? Bom, e era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou abrir aqui agora para perguntas, e a gente vê aqui o que a gente consegue responder, antes de a gente terminar, esse é o primeiro webinar de hoje, ok? Da série de microserviços. Um minutinho que eu vou só parar de projetar aqui. Estou aqui falando com o pessoal que faz o webinar junto comigo. o pessoal do marketing só para poder aqui abrir para a resposta. Vou ver aqui se eu tenho as perguntas. Tem uma primeira pergunta aqui. O Léo Cunha perguntou aqui. Então, o microserviço seria diversos stand-alones. A questão de microserviços, Léo e todos aí no webinar, é uma questão ainda que gera bastante controvérsia, gerar qualquer definição mais forte. Tem aí algumas definições do Matt Fowler, tem, como eu falei, a definição do Chris Richardson, tem a questão aí, tem também a definição que eu mencionei do Paulo Merson. A gente tem clientes, por exemplo, que eles criam microserviços, expõem microserviços baseados em story procedures. Quando a gente conversa do ponto de vista funcional da coisa, eu não estou dizendo em nenhum momento que, ah, então microserviços pode ser uma story procedure do banco. Bom, se você consegue ter uma story procedure que ela faça realmente a operação que você tem no seu banco de dados, e eu consigo expor essa story procedure através de recursos, REST e tudo mais, por que não o meu serviço, esse meu cenário não é um microserviço? Então, ou seja, caio nesse momento. A questão de stand-alone ou não, é exatamente para facilitar a questão de deployment. Ou seja, a questão de você conseguir, fazer com que você escale, e que você não precise também todo mundo desenvolver em um único trunk, todo mundo desenvolver em um único code base e tudo mais. Ou seja, você pode fazer com que o desenvolvimento seja totalmente distribuído de forma geográfica, de forma na empresa, ou em tempos diferentes, e você depois pode combinar esse microserviço de uma maneira bastante interessante. Então, esse é o principal, um dos principais motivos de você ter aí uma arquitetura de microserviços. Ok? Ok. Tem bastante perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas hoje, mas se a gente não conseguir responder todas hoje, vocês fiquem à vontade de poder entrar em contato conosco e poder falar com a gente. Tem duas... O Rafael Botino perguntou aqui, se levanta duas portas, significa uma instância, uma instância ouvindo duas portas. Ok? Ele perguntou aqui, botar e ligar, levantar em duas portas, significa uma instância ouvindo em duas portas ou duas instâncias independentes? Uma ouvindo em cada porta. E no caso, nessa versão do microserviço server, significa uma instância ouvindo duas portas. Num futuro, não muito distante, acredito que no segundo semestre, a gente vai estar lançando o Carbon 5, que é a nossa nova. Na verdade, a gente já tem aí alguns releases dele e tudo mais, que quando você habilitar a questão de multisilancidade dentro do Carbon, ele vai já habilitar toda a questão de Docker internamente, e aí você vai ter realmente duas instâncias independentes. Mas no momento, você tem uma única instância ouvindo duas portas. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. O Alex Nogueira, integração com a plataforma, é... eu não sei se é for.net, eu não sei se ele quer dizer for.net ou pra.net. É... Bom, eu vou assumir que seja .net, ok? Bom, a integração com .net, ela é feita através de serviços, ou seja, eu não sei se você está se referindo a alguma coisa que roda no nível de CLR, do Common Language Runtime, alguma coisa em nível de DLL, assim por diante. A questão é, se você conseguir, de alguma maneira, acessar essa DLL, vamos pegar aí uma DLL, no caso do... se você usar em Java, de uma resposta bem simples, eu poderia ter uma DLL, que é exposta aí, um complãs da vida, poderia criar uma camada JNI, dentro desse cara, e poder expor ele como um microservice Java, sem nenhum problema também. Porém, existem formas da plataforma .net também, expor microserviços, e você, como eu falei, existem vários níveis de granularidade, de um microserviço, ou seja, a ideia é que você tenha lá, um microserviço resolvendo, a sua questão de caso de uso, então, você tiver uma camada, mais de infraestrutura, que fala que ela é .net, por algum motivo, seja hardware, seja implementação legada, e tudo mais, nada impede que camadas superiores, ou camadas de especialização, possam te apoiar, nesse tipo de cenário, ou seja, o nosso microservice framework, ele é, de acordo com o Chris Bichardson, considerado o que ele chama, de microservice chassis, ou seja, um chassis, para você poder criar, realmente, aplicações microserviços, e a gente, basicamente, confia, toda a nossa questão, de microserviços, na máquina virtual Java, está ok? Beleza? Nossa, tem bastante perguntas. O Vitor Darala perguntou o seguinte, com o microservice, eu consigo subir vários, com o Microsoft Server, eu consigo subir vários microserviços, na mesma porta, ou para cada um, terei que subir em porta diferente? Na verdade, no conceito de deployment, que a gente vai ver, no webinário de 19 de abril, a gente tem toda a questão, de containerização, ou seja, em teoria, a gente vai ter, para cada container, um microserviço, e vice-versa, e aí, por sua vez, você vai ter, então, um microserviço, dentro de um container, respondendo em uma porta, ok? Você pode ter um container, e mais microserviços, dentro desse container, mas, dependendo do seu caso de uso, também, aí você já começa, um pouquinho, para a composição, ok? O Arthur Tupiaçu, perguntou se eu estou rodando, coisas em JBoss, não, tudo que eu estou rodando aqui, são fat jars, ou seja, você precisa só de uma JVM, no caso ali, 8, ok? Para poder rodar isso aí, sem nenhum problema, ok? Ok. Como, tem aqui uma outra pergunta, aqui tem uma pergunta aqui, posso trabalhar, o processo framework, em um cenário, de vários microserviços, de JAR, em produção, de cada microserviço, teria seu banco de dados, e esse serviço, junto com o banco de dados, estaria em um container Docker, então, seriam vários Dockers, a resposta aqui para o André Caetano, é que sim, ok? Você tem como, isso aqui até uma premissa, está dentro de um dos padrões, também propostos pelo, o Christian Richard, Richardson da vida, ok? Isso aqui é um cenário, muito, muito comum, ou seja, em vários cenários, você vai ter, de repente, uma coleção de, clientes, uma coleção de pedidos, que são tratados, em microserviços diferentes, em algum momento, você vai ter um terceiro microserviço, que vai correlacionar, esse tipo de, de operação, seja para devolver um resultado, para uma aplicação web, ou uma aplicação móvel, e assim por diante, ok? Meu tempo realmente está esgotando, ainda para, ainda para continuar aqui, o André ainda continua aqui, na última pergunta, essa aqui é a última, mesmo que a gente tem que encerrar, teria que utilizar a replicação, assim, dos dados, e eventos, deveriam da sua operação, sim, então seja, imagina que você está fazendo ali, operações que estão no repositório, que estão em memória, então seja, você não tem, tanto controle de quanto, aquilo ali está, mas em algum momento, você está devolvendo, sei lá, uma alteração, que altera a quantidade de estoque, de um produto, por exemplo, no e-commerce, então, dependendo das ações, dentro do microserviço, em algum momento, você vai ter que, jogar isso para um repositório, de dados, que é o seu repositório de dados, corporativo, e aí você tem, toda a questão de eventos, que você pode usar, toda a questão de mensageria, você pode usar aí, alguns conceitos de atores também, toda a questão de react da vida, então seja, existem várias formas, que você pode fazer esse tipo de coisa, em resumo, questão de dados, questão de transações, no mundo microserviços, é um cenário, que ainda é um pouco novo, ou seja, tem aí, várias abordagens, até porque, partes de uma premissa, onde de repente, esses assuntos, não são tratados, na camada de microserviços, sendo uma outra camada, então seja, cabe aí uma discussão, cabe aí um outro webinar, cabe aí um, um painel, em qualquer conferência, para conversar sobre esse tipo de, de cenário, e modelo arquitetural, ok? Bom, é, eu vou aqui, só voltar aqui, para o slideshow, pessoal, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, e tudo mais, eu queria deixar aí, um forte abraço, para todo mundo, desejar aí, que vocês tenham sorte, nos processos de vocês, eu vi aí, várias perguntas, infelizmente, nem todas deu, para a gente responder, mas, por favor, a gente vai tentar aqui, o pessoal que está, junto comigo, já está aqui vendo aqui, o nosso CRM, internamente, aqui, para a gente ver, se a gente consegue, já responder, para vocês na sequência, mas, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, fica à disposição, para perguntar, para a gente, ok, e é isso, a gente se vê, então, já no próximo, dia 19 de abril, e aí, nessa ocasião aqui, eu vou ter que preparar, até uma máquina, um pouco mais potente, que a minha, porque, para rodar, todas as gamas, de exemplos, com Docker, Kubernetes, tudo integrado, realmente, requer bastante memória, bastante hardware, então, vou ter que fazer, uma preparação especial, para esse webinar, e eu já deixo vocês aí, todos convidados, ok, espero todos vocês, convidem seus amigos, convidem aí, seus colegas de empresa, para que a gente, realmente, possa aí, ajudar vocês, realmente, criar soluções, com micro serviços, de uma maneira, extremamente fácil, um grande abraço, e até a próxima. e aí e aí e aí Obrigado.